Olá, está no ar o resumo de notícias. E hoje é sexta-feira, 10 de setembro, e você confere agora os principais destaques do portal Giro.com. E neste mês, é um mês de enfrentamento, é um mês de prevenção ao suicídio. E o nosso repórter, Patrick Guimarães, fez uma reportagem especial para a gente. Confere aí. O dia 10 de setembro é destacado como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A criação dessa data foi feita pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo é chamar a atenção de governos e da sociedade civil para a importância do assunto. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a liberdade de escolha, de atitude, em qualquer situação da vida. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que as pessoas estão muito carentes de serem ouvidas. A taxa de suicídio no nosso país é de 112 mil mortes ao ano. A cada 100 mil mortes, uma morte é por suicídio. O suicídio é uma das principais causas de mortes no Brasil e no mundo. No país, cerca de 12 mil mortes por suicídio são registradas todos os anos. Aproximadamente 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar vem a depressão, seguida do transtorno bipolar e também do abuso de substâncias. No Brasil, todos os dias, cerca de 32 pessoas dão fim à própria vida. O número corresponde a uma morte a cada 45 minutos. Neste ano, o tema da campanha Setembro Amarelo é Agir Salva Vidas. Na tarde desta sexta, 10 de setembro, policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar, após denúncias, prenderam uma quadrilha que realizava furtos nos estabelecimentos comerciais do centro de Petrópolis. Na ação, foram recuperados diversos materiais furtados das lojas e foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Os três criminosos foram presos em flagrante e confessaram a prática do crime. A polícia militar foi recebida a tiros durante uma operação realizada na quinta-feira, 9 de setembro, no bairro Independência, que resultou na prisão de um homem de 20 anos. Um segundo suspeito conseguiu fugir do local. De acordo com os policiais, ao entrar na comunidade, os criminosos abriram fogo contra a viatura. No local, foram apreendidas 222 cápsulas de cocaína, 14 pedras de crack e 14 tabletes de maconha. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas, ficando preso. Um homem foi detido pela polícia pelo crime de posse e uso de entorpecentes. Com ele, foram localizadas 35 tiras de maconha, uma balança e R$ 210,00 em dinheiro. A ação aconteceu no alto da serra, próximo ao BNH, durante diligências da Equipe de Patrulhamento Tático Móvel, Patamo. O caso foi registrado na 105ª Delegacia do Retiro. Policiais do Núcleo de Entorpecentes da 106ª Delegacia de Polícia, comandados por Renato Rabelo, em parceria com o serviço reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar, prenderam um homem e apreenderam dezenas de pinos de cocaína no floresta, na tarde de 5ª, 9 de setembro. Os policiais foram ao bairro, no local conhecido como Campinho, e viram um homem já conhecido pela venda de tráfico de drogas na comunidade. Na abordagem, os policiais encontraram uma sacola com 94 pinos de cocaína. O homem já tinha sido preso duas vezes neste ano no mesmo local. A primeira foi em janeiro e a segunda em fevereiro. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. Petrópolis recebeu, nesta sexta, 10 de setembro, um novo lote de vacinas contra a Covid-19. O envio dos imunizantes da Pfizer e Coronavac foi realizado pela Secretaria de Estado de Saúde. No entanto, não se sabe a quantidade exata de doses que o município recebeu. Atualmente, Petrópolis está vacinando, além do público selecionado no Plano Nacional de Imunização, pessoas acima de 18 anos sem comorbidades e adolescentes com comorbidades, na faixa etária entre 12 e 17 anos. O cadastro deve ser preenchido no site da Prefeitura, o www.petrópolis.rj.gov.br. A vacinação contra a Covid-19 acontece em 13 pontos distribuídos nos cinco distritos. Em caso de dúvidas, é possível utilizar o WhatsApp da Saúde, pelo número 24 99 200 1428. Neste sábado 11 de setembro, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental do Departamento de Vigilância de Saúde, vai realizar a quarta etapa da campanha de vacinação antirrábica animal no município. A aplicação da vacina será realizada na região de Araras, Itaipava e Vale do Carangola, em locais fixos e postos volantes. Até o momento, quase 10 mil animais foram vacinados na campanha deste ano. A Secretaria de Saúde tranquiliza a população em relação aos problemas registrados em Magé. O que aconteceu lá foi um caso totalmente isolado, em que foi constatado que os cães mortos receberam insulina em vez de vacina contra a raiva. A situação foi investigada, houve apuração do caso e, seguindo a orientação da Secretaria de Estado de Saúde, a vacinação em Petrópolis está mantida. A previsão do tempo para este final de semana em Petrópolis é de chuva de acordo com o portal Climatempo. O sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, temperatura mínima de 13 e máxima de 26 graus. O domingo será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima de 13 e máxima de 31 graus. E o nosso repórter Samuel Freitas fez uma matéria a respeito da seleção brasileira que jogou ontem. Vamos conferir? O Brasil derrotou o Peru por 2 a 0 na noite de quinta-feira, 9 de setembro, na Arena Pernambuco e manteve o aproveitamento perfeito nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar, com oito vitórias em oito jogos. O Brasil voltará a jogar pelas eliminatórias em outubro, em mais uma rodada tripla, desta vez contra Colômbia, Venezuela e Uruguai. O motorista da empresa Petroíta foi flagrado, ajoelhado na escada do ônibus, fazendo uma oração antes de iniciar seu trabalho. O registro chamou a atenção nas redes sociais, viralizando na internet. Muitos disseram que ao começar o dia agradecendo e pedindo a proteção de Deus, certamente terá um dia melhor. Eu sou a Flávia Rocha e este foi o resumo de notícias que termina aqui. Agradeço o seu carinho e audiência e lembro a você que estas e outras notícias você pode conferir no portal giro.com, no Facebook do Giro Serra ou ainda no nosso canal no YouTube, o Giro Play. E também aproveito para falar para vocês sobre doação de sangue. Os estoques continuam críticos. Se você puder doar, doe. Afinal de contas, o Banco de Sangue do Hospital Santa Tereza funciona de segunda a segunda, de seis da manhã até às sete da noite. Desejo a você um excelente final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Um beijo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho